Segundo a polícia, uma pessoa que estava foragida foi presa durante a operação. Ainda segundo a polícia, além do combate ao tráfico de drogas, a operação combateu também o comércio ilegal de imóveis e ligações clandestinas de água e energia elétrica. O trabalho foi realizado pelas polícias civil, militar e penal e contou com o apoio do Ministério Público e também da Guarda Civil Municipal. Foram cumpridos 31 mandados de busca e apreensão. A polícia também informou que celulares e uma quantia em dinheiro que não foi informada foram apreendidos. O delegado regional de Itajubá, Denival Campos, falou sobre a operação. Vamos ver. A operação Dínamo foi desencadeada na data de hoje, mas ela teve início há cerca de três meses, onde iniciamos a apuração de informações de que no condomínio Esperança, localizado no barco Novo Horizonte, estaria ocorrendo o tráfico de drogas, o aliciamento de menores para o tráfico e algumas ocupações ilícitas e outras irregulares daqueles apartamentos. E com a deflagração da operação na data de hoje, foram expedidos 31 mandados de busca e apreensão, onde foi o resultado positivo com a apreensão de bastante, mais de 20 quilos de drogas, com a apreensão de vários aparelhos celulares, uma grande quantia em dinheiro que ainda está sendo contabilizada. Foram também presos no total 14 pessoas. E nessas 14 nós temos aí alguns menores que também estão sendo identificados. Olha, quando...